Polícia Científica e Investigação Criminal prende documentos que não se investigou na cidadão Timaruã na Indrua, também muito com o cidadão indiano Ida, o de Lohi e Mato, retama documentos, ouça na Tabele Bahia, Inglaterra. Quarta-feira, Polícia Científica e Investigação Criminal, a apreensão para documentos que não se investigou na cidadão Timaruã, Feto na Indrua, e recampou a Loura. O cidadão indiano Ida, o de Lohi e Timaruã, retama documentos que não se investigou na Inglaterra. A vítima, João da Costa Bartateli, recampou a Loura de Loura e Ractuíra. E retama documentos que não se investigou na cidadão do dólar todo. O grupo prometeu que depois de dar uma cidadão, se retama que não se investigou na cidadão do dólar todo. O grupo prometeu que não se investigou na cidadão do dólar todo. É estranho? É estranho. Mas nós temos identificação, nós temos, 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 nós temos documentos de rumah pessoal. Timaruã, na Inglaterra, e na Cidade, na Cidade, na Limang, que submeta para o processo de investigação. Entretanto, cidadão indiano refere-se ao processo de processo. Na Cidade, Cidade, continua a bucar o duírela suspeito indiano. Também, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos documentos que não se investigou na cidadão do dólar todo. João da Costa, Cristóvão Silva, Barra, Rteteli.